Oscar Miller, para o Jornal da República, em última hora, estamos aqui no evento do G10 em Valores e Negócios. Estamos aqui ao lado de José Neto, treinador de basquetebol, treinador do Flamengo, da sessão brasileira, feminina, que vai falar um pouquinho desse evento que você está participando aqui. Fala para a gente o que você está achando do evento do G10 em Valores e Negócios. É um prazer estar aqui novamente, já vim há muitos anos. Logo depois que eu saí do Flamengo, fui para o Japão e depois para a África. Sempre tive contato com o professor Marcos, vim dar algumas palestras aqui, sempre tive presente. Então, como eu disse, mais do que estar com um grupo de empresários, é com um grupo de amigos. A gente se sente bastante à vontade, é sempre prazeroso poder compartilhar experiências. Acho que isso, o grupo G10, eles conseguem fazer isso muito bem, com bastante eficiência. E é um prazer enorme poder estar aqui nesse momento. Qual é a sua trajetória como treinador de basquetebol? Flamengo, sessão brasileira. Qual é um pouquinho da sua trajetória? O pessoal do que está assistindo, conhecer um pouco mais de você. Bom, eu sou treinador já há 32 anos, sou treinador de basquete. Passei pela seleção brasileira masculina, fiquei de 2004 até 2016. Duas Olimpíadas, cinco campeonatos mundiais. Então, foi uma trajetória importante do basquete masculino, onde dirigiu o Flamengo também, além de outros clubes. Mas o mais marcante realmente foi o Flamengo, onde a gente conseguiu alguns títulos, incluindo o campeonato mundial, que acho que é o que ficou mais marcado. E depois também dirigiu a seleção brasileira feminina, onde a gente teve dois títulos pan-americanos, duas medalhas de ouro. Agora, recentemente, campeão da América com basquete feminino. Então, acho que foram êxitos que nós tivemos no esporte, que acho que serve bastante de exemplo, de referência, para que o brasileiro possa se sentir capaz, né? Capaz de conseguir atingir objetivos e metas. Para você, como expert, como treinador de basquete, bom, o que você daria de recado para quem está começando agora a caminhar no esporte de basquete? Você está começando hoje na escolinha de basquete, está começando a se almejar e conseguir ser um jogador da ciência brasileira? Bom, acho que o mais importante é a disciplina, né? Ser disciplinado, e não é disciplinado só de obedecer as coisas. É ser determinado, né? De ser disciplinado em poder fazer, no dia a dia, aquilo que é necessário para ser um pouquinho melhor. Acho que se cada dia for com esse objetivo de, a cada treinamento, ser um pouquinho melhor, não precisa ser o melhor do mundo, mas o pouquinho melhor, quem sabe possa até chegar a ser o melhor do mundo. Então, acho que é a disciplina, acho que é um fator importante demais para que você consiga ser persistente e atingir metas pequenas que, no final, vai ser uma meta grande. Hoje, aqui no evento, você trouxe o Olivinha, né? Que também foi seu jogador de futebol no Flamengo, né? Ele ainda joga no Flamengo, né? Não, ele agora, recentemente, né? Essa foi a última temporada dele pelo Flamengo, multicampeão, né? O Olivinha, tive o prazer e a alegria de poder dirigir ele por seis anos. Estive com ele também na seleção brasileira, onde a gente conseguiu um título pan-americano em 2015 em Toronto, no Canadá. Então, acho que assim, o Olivinha representa, acho que tudo isso que eu acabei de falar, né? Um jogador determinado, disciplinado, que conseguiu ter esse êxito. Acho que é o único jogador e atleta do clube, do Flamengo, que é bicampeão mundial. Não tem de nenhuma modalidade que conseguiu isso. Então, o Olivinha é uma referência de uma pessoa determinada e um atleta disciplinado, por isso conseguiu atingir esses objetivos. E ele hoje recebeu a premiação aqui, né? É, hoje eu tive essa honra de poder entregar a ele essa premiação merecida. Acho que o que o Grupo G10 também preza é por essa representatividade de bons exemplos e uma referência de êxito. E o Olivinha é, sem dúvida nenhuma, uma dessas pessoas que representam o êxito, né? De uma pessoa determinada e que investe para que consiga obter esse título, né? O êxito e essas conquistas. Luzé Neto, obrigado pelo carinho. Deixe as suas redes sociais para o pessoal conseguir você nas redes sociais. Eu que agradeço. O meu Instagram é arroba netobasket, basquete em inglês, né? B-A-S-K-E-T e Twitter também. No X é a mesma coisa, Neto Basket. E estou aí. Espero que possa a gente se interagir através das nossas redes sociais. Luzé Neto, muito obrigado pelo carinho, tá? Valeu pela sua entrevista maravilhosa. Esse foi o José Neto aqui do G10 Valores do Negócio para o Jornal da República em Última Hora. Sim, pelos melhores eventos.